Bem-vindos a mais um Foot Talks, o espaço do pensar estratégico no futebol. Você que nos acompanha, se inscreva nos nossos canais, dê um like para que toda semana você receba nossas notificações e venha conosco assistir e participar de um entrevistado, de uma personalidade do ecossistema do futebol, que compartilha suas experiências e contribui para esse espaço do pensar estratégico. Hoje nós temos a honra de receber Zé Mário, de uma carreira de destaque como ex-jogador de futebol, no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, na Portuguesa, e hoje presidente da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Bem-vindo, Zé Mário, e é com essa pergunta sobre a federação que eu começo uma entrevista. Qual é o papel da federação no futebol brasileiro? E também, qual é a diferença da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol para as associações e para os sindicatos existentes? Muito bem-vindo, um prazer ter você conosco. O prazer é sempre meu participar da Universidade de Futebol, Medina, que eu já conheço há 300 anos, o Rafael conheci há pouco tempo, você também tem acompanhado nessa entrevista, é muito legal participar da Universidade de Futebol. Quando o Medina me ligou, eu falei, prontamente, ok, já adiei até a minha saída aqui para o CT do Sapérs, onde eu trabalho. Mas a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, ela foi criada por cinco sindicatos. Para você formar uma federação brasileira, você tem que ter pelo menos cinco sindicatos que se reúnem e fazem a federação. Os sindicatos, eles agem na parte estadual ou municipal, pode ter outros sindicatos. São Paulo mesmo tem dois sindicatos, tem um da capital e tem um outro do ABC. Então, esses sindicatos se reúnem e fazem a federação. A federação tem o âmbito nacional. As associações, elas representam simplesmente os seus associados. O sindicato e a federação, elas representam a categoria pela Constituição. Pela Constituição, só sindicato pode representar uma categoria. Então, os sindicatos regionalmente e a federação de maneira nacional. E a nossa função hoje maior, o que a gente está brigando já há muito tempo, é pela aprovação da Lei Caio Júnior, que é um adendo, é um complemento da Lei do Treinador de Futebol, que já tem há muito tempo, desde 1993, e nunca foi cumprida. A partir de 2017, que a CBF começou a botar no regulamento da competição o cumprimento dessa lei, porque não era cumprida. Quando a CBF botou no regulamento da profissão, ela passou a ser cumprida. É assinar o contrato e assinar a carteira. E agora a gente está brigando para acrescentar na lei o preparador, o auxiliar técnico e o treinador e goleiro. Então, vai estar na mesma lei. E o direito de arena, que como jogadores também, os treinadores hoje participam muito dentro do campo. Antigamente, o treinador ficava dentro do fosso, escondido. Até para chamar de burro era difícil, porque ninguém via. Agora não. Agora eles ficam na beira do campo, todo mundo atira pedra, faz tudo, porque ele, evidentemente, também tem o direito de arena. Então, esses três importantes artigos que a gente está querendo colocar, acrescentar na lei e virando a lei que caiu o Júnior, em homenagem ao próprio Caio Júnior, que foi o idealizador com o Bagremoncini, da federação. Ele é que deu a ideia de formar essa federação. Então, a gente passou a chamar a lei de Caio Júnior. José Marcos, só pegar um gancho aí nessa questão da lei que caiu o Júnior aí. É um projeto de lei que está tramitando desde 2014. E a impressão que a gente tem é que ela deu uma adormecida. Como é que vocês estão trabalhando isso aí politicamente? Como é que você vê essa aprovação aí nos próximos meses ou anos? Rafael, ela não deu uma adormida, né? A política no Brasil está adormida, né? Então, como é que você, eu pelo menos penso assim, como é que um governo atual vai pensar numa lei para treinador com tantos problemas que o Brasil está tendo? Então, ela vai, ela está caminhando, já passou na Constituição, naquela comissão de Constituição, tá? Aí, na hora que vai deslanchar, aparece a pandemia. Aí, para tudo, volta tudo a saca zero. Então, esse é o grande problema, né? A política brasileira é complicada, está complicada já há uns anos para cá. Então, você tem muitas coisas na frente do que se preocuparem com a lei do treinador. A gente vai, a gente liga para o deputado Zé Rocha, que é o relator da nossa lei, a gente está lá, a gente fala com todo mundo, mas a gente sabe do problema político hoje no Brasil que você também vai fazer o quê? São prioridades. Agora, a gente está com o Ronaldo Lima lá, né? Que está fazendo o manual do futebol, também vai ajudar. E está ajudando por trás para que essa lei também seja aprovada. Obrigado. Zé, a gente sabe, né? Obrigado, Zé Rocha, que é uma das dificuldades, você aí como a frente, né? Liderando aí a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, as dificuldades que tem como essa que você acabou de relatar, mas também no sentido de você mobilizar a categoria dos treinadores. Acho que isso é um desafio também. Como que está esse movimento na tua maneira de ver? Como é que os treinadores se mobilizam hoje em relação a momentos históricos anteriores? Como é que você vê essa evolução? Medina, o movimento de categoria no Brasil é muito falho, né? Não é só do treinador. Se tirando os metalúrgicos, eu acho que todas as outras categorias deixam muito a desejar para a categoria, de briga pela categoria. Assim foi com o jogador de futebol, eu criei o sindicato aqui do Rio de Janeiro sozinho. Eu paguei do meu bolso, eu sustentei tudo do meu bolso durante dois anos. E ninguém se manifestava, eu que fazia tudo, eu que achava, eu que achava e eu resolvia. Não perguntava nada a ninguém porque eles não participavam. Quando eu precisava de aparecer alguém famoso para ajudar numa imagem com o ministro e tudo, aí eles iam comigo, realmente. Mas assim, eu que fazia tudo sozinho. Treinador não é diferente. Nós temos um grupo pelo WhatsApp, tem 160 treinadores. Quando a gente faz uma live com os jogadores, desculpa, com os treinadores, falando coisas para os treinadores, cinco, seis participam da live. Um grupo de 160, numa segunda-feira, que normalmente não tem futebol, e se tiver, são dois, três jogos só, o que fazem os outros 160 treinadores? Que não assistem uma live, que é para o bem do futebol. São coisas que a gente faz as perguntas para que o treinador que está participando fale alguma coisa de interesse da classe, mas não participam. Assim também as outras classes. Eu participei de um programa de vocês, eu não me lembro qual foi, tinha 460 pessoas assistindo. Eu fiquei assim, poxa, eu tenho 160 num grupo, faço uma live para eles, praticamente para eles, e não participo. Então, assim, a classe é isso mesmo. Toda classe no Brasil é assim. Não é só de treinador, não é só de jogador. Tirando o metalúrgico, na minha opinião, é tudo igual. O resto é tudo igual. E Zé Mário, quando eu olho a carreira de um treinador, e olhando o paralelo, a evolução de um atleta, seja ele dentro do tempo, principalmente pensando na idade, eu fico olhando e já me deparei com vários treinadores onde você vê não só a capacidade técnica, mas um preparo sistêmico para lidar com as diferentes idades. Mas quando você olha para a carreira do treinador, e a distância que existe, principalmente de reconhecimento em vários formatos, salários sendo um deles, há uma procura quase que unânime dessa ascensão. Quer dizer, eu tenho dom, eu tenho perfil, muito diferente para lidar com menino de 14, de 17, de 18 e com profissional adulto. Mas a gente não necessariamente percebe que hoje esse plano de carreira consegue segurar esses talentos na base. Qual a sua opinião sobre isso? E o que você pensa que pode ser feito? Eu não passei na base como treinador. Eu parei de jogar em maio de 82. Em junho eu já era treinador do primeiro time do Botafogo. Mas eu sempre me preocupei com a base. Mesmo quando eu era jogador, eu sempre ajudei muito menino conversando. Às vezes eles iam treinar com a gente. Eu sentava, conversava, mostravam um monte de coisa para eles. Mesmo como jogador. E quando eu passei a ser treinador, eu comecei, tive a preocupação de ajudar esses jovens. Por exemplo, no Botafogo, no meu primeiro ano como treinador, eu lancei o alemão e lancei o Luizinho Quintanilha. Luizinho, que ia ser mandado embora por problemas de disciplina, eu chamei ele, ficou comigo, ficava comigo a semana inteira, treinava na sexta-feira com o time dele, jogava no sábado, na segunda-feira se apresentava para mim. Quando eu fui para todos os outros clubes, eu também puxava jogadores da base, ficava comigo. No Internacional mesmo, a gente colocou o Hockenbar num jogo em Brasília. Não sei se a Medina lembra disso aí. E todo mundo falou assim, tu é maluco, esse menino, primeira vez que ele vem, eu falei, lancei, porque não sei quem machucou na hora do jogo. Eu falei, vai para ele jogar. E foi um dos melhores em campo. E graças a Deus, deu certo com o Hockenbar. Então, eu acho que essa preocupação do treinador da base, da parte de cima, ele tem que ter uma base. No Guarani, eu fiz a mesma coisa. Eu tinha cinco ou seis jogadores com 16 anos treinando comigo todo dia. O que está acontecendo hoje no Brasil, que a gente não está podendo contornar, é que os clubes estão na miséria danada. Se não mudar essa gestão do clube, o futebol brasileiro vai falir. Se fosse um país sério, já tinha falido. Porque todos os clubes estão devendo e que se é num país sério, tem que pagar ou fecha. Não fechou. Então, está devendo cada dia mais. E tem que vender esses meninos. Não está tendo condição do treinador puxar os meninos. Porque já está sendo feito um preparo na base para vender esses meninos. Com 12 anos, 14 anos. Estão queimando a etapa desses meninos. Então, a grande preocupação minha hoje é com o futuro do futebol brasileiro. Porque da maneira que estão se fazendo com os meninos, queimando etapas, de uma maneira, assim, muito ruim. Eu já conversei com vários pais e de, ah, meu menino está com 13 anos, já tem personal trainer. Eu falei, para quê? Para brincar de roda? Para brincar de amarelinha? Porque um menino, até 14, 15 anos, ele tem que jogar futebol por lazer. Só que isso não está acontecendo mais nos clubes. O futebol de pelada, da rua, que eu aprendi, que um dia eu tive com o Paulo Altoora, ele falou, até numa palestra, ele falou, o futebol brasileiro nunca, os clubes brasileiros, nunca formaram jogador. Quem formou foi a rua, onde não tinha treinador atrapalhando, não tinha pai atrapalhando, não tinha torcida, nem dirigente, nem agente. E certinho, eu joguei bola fazendo tabelinha com meio fio, me escondendo atrás da árvore, me escondendo do adversário atrás da árvore. Quando eu saía de trás da árvore, isso era a criatividade. Hoje está muito robotizado o treinamento da base, porque eles querem robotizar o menino para vender. A ideia é vender. Então, queima muitas etapas. A minha preocupação maior, o treinador do primeiro time, do profissional, ele não está podendo puxar o da base, porque lá está se fazendo trabalho para vender, não é para formar jogador. Isso aí é uma preocupação que tem que ser da maneira geral. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, você vem para um ponto extremamente importante, você sabe, aqui na Universidade do Futebol, Medina, muito com o João Batista Freire, a pedagogia da rua é uma coisa muito cara, muito valorizada para a gente. Então, você responde, você traz elementos. Eu vou insistir em só mais um ponto. Exatamente pelo que você falou nessa dificuldade, mas você coloca a dificuldade de gestão, o perfil de um treinador de verdade, no futebol que você sonha, no futebol que a gente sonha, no futuro que a gente sonha, não precisava ter um plano de carreira tão destacado que ele usasse os seus dons de tratar com essas idades e ali permanecesse valorizado, e o próprio treinador não precisasse o tempo todo de estar querendo ascender por uma questão de reconhecimento. O reconhecimento na base não seria muito importante para reter esses treinadores talentosos? Você acha possível? Não, não. Estamos falando de futuro. Eu sei. Não, mas eu estou dizendo, não é de hoje que o treinador não tem como fazer isso. Há muito tempo que o futebol brasileiro vem obrigando que a base reproduza jogadores para a venda, como eu falei. E quando você começa a fazer isso aí, você não está preocupado, você não está preocupado em fazer carreira. Você tem que ganhar. Você perdeu, sai. Perdeu, sai. Perdeu, sai. Isso é no profissional e até na base está sendo atrapalhado isso também. Então, para você fazer um plano de carreira, o cara começar lá de baixo, com seriedade, com tudo, não está dando. A gente conversa com os treinadores, a reclamação da base, do treinador de base, do treinador profissional, a mesma coisa. Qual o tempo que você tem de trabalho? Três jogos, três derrotas. Então, como é que você vai fazer uma carreira, um plano de carreira, se você não tem segurança? Se você... Antigamente, pelo menos, a base, tinha os professores da base. Eles eram professores, eles ficavam na base muito tempo. Mas todo mundo hoje quer subir. Ele, para subir, ele queima etapa. Ele não quer saber. Isso é ruim para o futebol brasileiro. A minha grande preocupação eu tenho me debatido muito com isso quando eu vou na discussão e já tive problema até com o treinador por causa disso que eu defendo todo o segmento do futebol. Eu não sou, não defendo o treinador. Eu defendo o futebol brasileiro. Nós que trabalhamos lá fora, Medina, a gente precisa que o futebol brasileiro seja forte para que a gente continue lá fora. Você vê que não tem quase ninguém lá fora porque agora, graças a Deus, está voltando, mas não está. Porque o futebol está perdendo. então eu sempre procuro conversar lá na CBF onde eu vou sobre futebol brasileiro. O treinador é um segmento. O preparador físico, os jogadores, um segmento mais importante. Na minha opinião, é o mais importante. O resto é resto. O jogador é que decide o jogo que entra em campo, faz gol ou não faz e é que ganha o jogo. O treinador ele orienta, ele dá a condição do jogador desenvolver o futebol que ele tem. então, esse plano de carreira está difícil porque a situação do treinador está difícil. Qual é o plano que o treinador faz quando ele chega num clube de futebol? Nenhum, é vitória. Se você conversar com o treinador, como eu já conversei, qual é o seu plano de trabalho no clube? Desenvolver o jogador, desenvolver o futebol, desenvolver... Ganhar. Ele responde, ganhar. Porque se eu não ganhar, eu saio. Então, como é que você pode trabalhar? Medina, eu conheço Medina há muitos anos, a gente tem a mesma ideia, se você não desenvolver um trabalho que a gente fez lá no Internacional de Porto Alegre. Quando eu aceitei para ir para o Internacional é porque tinha o Medina lá. Porque eu não conhecia o Fernando Miranda, que eu fiquei fã, sou fã até hoje. Mas tinha um plano de trabalho. A gente foi para lá sem poder contratar, nas condições muito ruins de trabalho de time de Internacional. Mas tinha um plano de trabalho. Tinha um planejamento. Tanto que nesse planejamento, dois anos depois, que acabou o mandato do Miranda, mais tarde foi campeão mundial. O planejamento foi ali. Não foi na hora do campeonato mundial. O planejamento foi dali. Mas onde se faz um planejamento desse hoje no futebol? infelizmente, o treinador não tem condição de fazer plano de carreira. Ele tem que aparecer e deslanchar e ganhar e ganhar. Isso é muito ruim para o futebol brasileiro. Eu, como treinador, eu sinto que eu vejo o futebol brasileiro a cada dia caindo mais, perdendo a sua característica, perdendo o seu conceito. Eu estou me estendendo, Medina, mas é um assunto importante. Eu, no outro dia, cheguei aqui perto de uns jogadores que treinavam no CT, treinador profissional, e eles estavam sentados num descanso de treino. Aí eu falei assim, uma caneta ou um gol de bico? Aí eles falam assim, gol de bico que vale três pontos. Falei, por isso o futebol toma droga. Porque o conceito de futebol, o conceito é a caneta do futebol brasileiro. É o balãozinho, é a jogada bonita. Eu não vou no futebol ver cores de time. Eu vou ver o jogador jogar. O Santos vinha no Rio de Janeiro, lotava o Maracanã, porque era a camisa do Santos ou era o Pelé, o Coutinho, o Edu, o fulano? Não era, pô. Então, o conceito do futebol brasileiro está sendo mudado porque a pressão no treinador está demais em ganhar só. Entendeu? E aí, esse plano de carreira vai por água abaixo. Não tem como. Graças a Deus, a CBF agora decidiu que só vai poder trocar dois treinadores. Aumenta a responsabilidade do treinador, por um lado, porque ele não vai poder dizer que não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo para trabalhar. Vai ter tempo para trabalhar. Pelo menos a gente espera que tenha. Então, aumenta a responsabilidade dele. Acredito que o futebol brasileiro vai começar a melhorar o desenvolvimento do atleta. Aí, sim, vai poder se fazer um plano de carreira. Do jeito que está, eu acho muito difícil. Dentro dessa linha aí, Zé Martins, só um complemento. Nessa semana tivemos um caso interessante que foi o Alexandre Gado lá no Santa Cruz. Ficou 12 dias no clube e pediu demissão na segunda-feira. Mas acho que foi uma atitude porque ele já estava numa pressão enorme e certamente já vinham ruídos de uma demissão. Então, o cara fica 12 dias e sai do clube. É um absurdo. Então, dentro dessa mesma ótica aí, eu queria aproveitar para falar, hoje a imprensa esportiva ela massacra os técnicos, principalmente os mais experientes e hoje é uma valorização extrema dos estrangeiros. Está havendo uma invasão estrangeira nos últimos dois anos. Queria sua opinião sobre isso. Se você realmente concorda que os estrangeiros estão à frente dos treinadores brasileiros em sua maioria no ponto de vista tático. Queria sua opinião sobre isso, Zé. Eu acho que não está nada à frente. O treinador brasileiro é o melhor treinador do mundo. Sabe por quê? Ele é mais criativo. A gente que trabalhou no mundo árabe e trabalhou com vários treinadores de nível da Europa, a gente estava vendo o trabalho dos caras. Eu trabalhei na seleção da Arábia Saudita, trabalhei no Catar. Quando você convoca os jogadores, a reclamação deles dos treinadores europeus é muito grande. Era muito grande. Hoje a gente fez um documentário que agora em julho talvez a gente lance. Essa pandemia atrapalhou muito. Até o Medina participou. E quando a gente foi lá no Catar, que está infestado de espanhol, um dos jogadores que trabalhou com o treinador brasileiro, o José Mário, se eu estivesse jogando hoje, eu não teria feito metade do que eu fiz. Porque você não pode driblar, você não pode fazer o que você pensa na hora do jogo. Eles param o treino e falaram eu mandei você tocar ali. Mas o cara ia cortar, não importa, eu mandei, tem que fazer. Isso falado pelo jogador. Eu nem botei isso no documentário, não gravei isso, porque não é o interesse do documentário criticar ninguém. É falar do treinador brasileiro. Então, não importa. O problema é deles, deles criticarem os outros. mas a gente não queria crítica, a gente não colocou. Mas eles sentem isso aí que foram prejudicados. Então, o treinador europeu no Brasil, eu acho legal, porque é uma troca de informação. Agora, desde que eles também aceitem a gente ir para lá e trabalhar. A gente não pode aceitar o treinador europeu chegar aqui e sem ter, tendo a licença aprofundar, mas não tendo cinco anos que a própria UEFA exige que o brasileiro tenha e chegue aqui e trabalhe. Eu fui na CBF pessoalmente e reclamei deles. Dos dois últimos que tiveram aqui, um já foi embora, já não ficou, foi no Flamengo, e o outro ainda está no Palmeiras. Eles não tinham cinco anos. Não me importa se são bons ou não, é regra. E isso aí é aquela regra da reciprocidade. É igual passaporte. Aceita lá que não precisa de passaporte, o país tem que aceitar aqui. Lá obriga a fazer visto, aqui tem que obrigar também. E isso aí tem que ser com os treinadores, da maneira geral. A gente não trabalha lá e eles trabalham aqui, não pode. Essa é a minha única crítica. Agora, eles virem para cá, eu acho legal para caramba, eles vão sentir. Uma coisa que o Jesus fez de bom e que eu critico isso aqui dos nossos treinadores brasileiros é que o Jesus chegou aqui e botou tudo no seu devido lugar. Primeiro, tirou a comissão permanente toda do Flamengo, que todo treinador brasileiro reclama da comissão permanente. Quando o Jesus fez isso aqui, lá no nosso grupo começaram a falar assim, poxa, mas estão desempregando os brasileiros. Mas ele teve coragem de tirar a comissão permanente que vocês não têm. E outra coisa, o treinador tem que sempre ser o maior, tem que sempre mandar em tudo. A hora que o jogador sentir que o treinador não está mandando, pode trocar o treinador porque não vai ter êxito mais nenhum. E o Jesus fez isso. O horário de treino era oito horas ou nove horas, não era oito e meia nem nove e meia. Dentro do campo, ele gesticulava, brigava, até entrou após um jogo, invadiu o campo para discutir com um jogador novo dele que entrou e não fez o que ele mandou. Então, ele está mostrando que ele é que mandava. Isso aí nós não estamos mais. Nossos treinadores estão com medo da imprensa, estão com medo do jogador, do agente do jogador, da Tuxida. A Tuxida invadiu um CT. Não tem cabelo. E o clube não fazia um BO? Eu, por muito menos, eu fiz um BO lá em Recife. O presidente falou que a Tuxida disse que ia me bater, que ia quebrar meu carro. Eu falei, tá bom, aqui dentro do clube o senhor tem que me proteger. Lá fora, eu vou procurar meus direitos. Saí do clube, fui lá, fiz um BO. E denunciei. Tá aqui, o cara falou que esse cara vai fazer isso. Agora, aqui, o cara invade um CT. E o clube não faz um BO? Como é que o treinador vai ter essa tranquilidade pra trabalhar? Entendeu? Agora, vê se faz com... Vê se deve ao treinador estrangeiro. Manda embora aqui, não paga. Tem clube pagando sete treinadores. Tem clube brasileiro pagando sete treinadores. Fora o atual. Isso aí não pode, pô. Aí o estrangeiro vem aqui e recebe. Vai embora, recebe. Por que que isso acontece? Então, essa distorção entre europeu e o brasileiro aqui é que a gente briga. não deles virem. Eu acho ilegal pra cá. Eu, pelo menos, acho. A gente não trabalha lá fora, a gente não quer ir lá pra fora. Por que a gente não pode aceitar aqui dentro? Desde que seja igualdade de condições, reciprocidade. Eu queria resgatar uma experiência que a gente passou juntos, porque tanto você quanto eu, a gente já conversou muito sobre isso, quando se tem um planejamento, você tem um propósito, o que você quer, o que o clube quer, convicção e líderes que banquem essas mudanças necessárias, é possível a gente fazer alguma coisa pra enfrentar essa, vamos dizer assim, esse conjunto de dificuldades que nós temos e que você está relatando muito bem. Eu queria que você falasse um pouco, você citou até o exemplo do trabalho que a gente fez lá no Inter, mas eu queria ver um pouco sobre o seu ângulo de treinador, porque você, quando a gente iniciou o trabalho no Inter, houve uma proposta de mudança paradigmática na própria gestão do conhecimento das diferentes áreas, ou seja, o treinador deixa de ser aquela pessoa autocrática, sem perder esse poder que você falou que é inegociável, a liderança técnica tem que estar preservada, mas você pode ter essa liderança sem ser autocrático, sem ser autoritário, deliberando, confiando na sua comissão e aí o resultado do trabalho é muito mais efetivo, no meu modo de entender e acredito que no seu também. Fale um pouco sobre essa experiência de um treinador acostumado a uma relação autocrática, autoritária, para uma relação mais de construção coletiva do trabalho, sem perder a liderança que o treinador tem que ter. Medina, eu aprendi muito no internacional, porque eu sou da época que o treinador era autoritário. Eu, quando cheguei no Botafogo, meu primeiro clube, sair de jogador e ser treinador, eu cheguei perto de um amigo meu, epa, sumiu aqui, eu cheguei perto de um amigo meu e perguntei assim, eu quero, para trabalhar comigo, o melhor preparador físico do Brasil. aí ele falou, o melhor preparador físico chama-se Carlos Alberto Lanceta, ele é da Gama Filho e não quer trabalhar no futebol. Falei, me dá o telefone dele. Eu almocei e jantei com ele umas três ou quatro vezes para convencê-lo. Primeiro dia que a gente sentou para discutir o trabalho, ele falou, vamos fazer o planejamento, faz você e depois você me dá. Ele falou assim, não, você não sabe, eu vou te ensinar, porque amanhã você não está trabalhando comigo e o cara também pode não saber. ele me ensinou e a partir desse dia ninguém mais, até eu parar de jogar no meu último clube, fez planejamento para mim. Sempre eu faço e sempre repassava para todo mundo. E as orientações, ah, o cara, mas eu preciso desse dia aqui, vou pensar, vou pensar, mas quem decidir era eu. Quando a gente chegou no Internacional, a gente melhorou esse trabalho meu. por quê? Porque a gente tinha muita gente boa trabalhando e a gente começou a diluir esse planejamento com todo mundo. Mas, como dizia o Medina na época e o Fernando Miranda, falou assim, bem, quando sair da reunião vale o que o Zé Mário fala. Se o Zé Mário escolheu a opinião do Medina, todo mundo tem que falar que aquela opinião é do Zé Mário. Lembra disso? Medina. Então, a força era minha. Ah, eu escolhi o que o Hélio Carraveta falou. Bem, agora passa a ser isso do Internacional ou do Zé Mário. Ninguém aqui pode falar, ah, mas não fui eu que escolhi, foi o Hélio e o Zé Mário. Não. Então, era uma coisa coesa porque a gente tinha comando, Medina, a gente tinha você no comando, que eu confiava, e tinha o Fernando Miranda que eu não conhecia e passei a gostar. Hoje, no futebol comum tem a comissão permanente e quem manda na comissão permanente? Ninguém. Ninguém. Aí, você faz uma coisa, isso aí são as reclamações dos treinadores hoje. Você faz uma coisa, quando você olha para o seu auxiliar técnico que é da comissão permanente, ele vira a cara. Você está perdendo. Ele fala, não tem nada com isso. Aí, você olha para o preparador físico, ele sai de perto. Ele não vai sair contigo. Então, esse é o grande problema. Quando você tem um planejamento, como a gente tinha no Internacional, que tinha comando do presidente seu, a comissão técnica, era você que era o responsável. Então, tinha essa confiança. Hoje, não tem nos clubes. Então, é muito grande. eu, em maneira de, como treinador, muita gente fala, tem que fazer licença A, licença B. Eu sou a favor de estudar como eu estudo. O último curso que eu fiz foi de coaching. Eu estou, eu sempre gosto de estudar isso aí. Agora, como, Medina, que eu até falei isso num dia, eu acho que com você aí numa live dessa, eu coloquei. o pessoal para estudar é legal para caramba, mas tem que saber aplicar. O pessoal não está sabendo aplicar. Está fazendo receita de bolo. Futebol não pode ser receita de bolo. Então, como a comissão permanente não pode ser receita de bolo. Ah, tem lá o cara, aí tu chega lá, os caras olham para você como não tem nada contigo, não está comprometido com você. Futebol é comprometimento. Até na hora da demissão, Medina, você lembra a minha demissão no Internacional? Eu fui demitido e o presidente falou assim, quem você indica para treinador? Porque a gente tinha, estava junto. Eu era treinador do Internacional, mas não era treinador. Eu era um cara que estava querendo que o Internacional progredisse. Porque tinha essa convivência, sim. Não é assim nos clubes hoje. Você tem a comissão permanente que choca. Não está ali, o treinador, ele está ali aturando aquilo ali porque ele precisa de um emprego às vezes. Um ano tem que trabalhar, seis meses, ele vai e aceita qualquer coisa. Mas não tem essa coisa. Aí o treinador vai fazendo licença, licença aqui, estuda aqui, estuda ali, aí pega aquela receita, vai para o campo e faz. Como os treinadores da base estão pegando o que o Guardiola dava para o Messi, para aqueles caras lá e dando para mim ele ficar 13, 14 anos. Isso é um crime. É um crime. então eu sou a favor assim, o treinador tem que ser formado naquilo que a gente fez lá no Internacional porque foi assim, um divisor de águas para mim na minha carreira. Eu aprendi a conviver com mais gente, só que confiar nas pessoas não pode ser sempre, porque tem que ter um comandante. Se você não tivesse comandante lá em cima, você se perde como está se perdendo aí. É um... Deus dará. e quando vai o Deus dará, o treinador tem que ser ditatorial mesmo, ditador. Chega, faz isso e acabou. Eu, pelo menos, hoje, se eu fosse trabalhar, seria assim. Se não fosse um grupo igual aquele do Internacional, eu faria a mesma coisa. Não, quem manda sou eu. Por quê? Quem cai sou eu? Por que eu vou dividir as coisas com os outros se na hora de cair ninguém cai? É o caso do executivo. Qual é o papel do executivo no mundo? ele executa e é responsável pelo aquilo que der. No futebol, não. Ele executa, ele contrata e aí perde o treinador. E o treinador, de quem executa, não sai? Então, essas coisas do futebol, menina, que me preocupam, porque não pode funcionar lá como o Internacional. E que eu aprendi e fico revoltado quando eu não vejo aquilo que eu via lá. Entendeu? E os caras me reclamam e eu falo, ué, por que você não manda todo mundo embora? Aí quando o Jesus mandou embora e deu certo o trabalho, não deu certo porque mandou embora, na minha opinião. Deu certo porque o Flamengo tem o melhor elenco, o melhor elenco do Brasil. Qualquer treinador, o Abel estava começando um trabalho, já tinha ganho a Copa, a Taça Guanabara, tinha ganho um torneio lá nos Estados Unidos e aí chegou, chegaram três jogadores importantes, o Rafinha, o Luiz Felipe, o lateral esquerdo, chegou um zagueiro e chegou o Gerson. Quando o Jesus chegou, completou o elenco e que fez o que o Flamengo fizesse tudo o que fez. Agora, o Jesus foi um bom treinador? Foi. Ele teve uma coisa que eu acho que foi essencial. Na saída do melhor jogador do Flamengo, naquela época que era aquele volante que foi para o mando árabe, ele pegou o Gerson e puxou para trás. Dedo do Jesus. E acertou o Flamengo até hoje. O Gerson hoje é o melhor jogador que tem no Flamengo. Ele joga uma coisa ou outra coisa. Ele não joga outra coisa. Então, o treinador tem que estudar, ele tem que fazer isso que a gente fez lá no Internacional, mas a gente tem que ter as pessoas que estavam no Internacional para fazer. Senão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque na hora que cai, você olha para o lado, sai todo mundo correndo, você fica sozinho. Aí, na hora de atirar pedra, só acerta em você. Entendeu? José Mário, essa sua última fala suscita, eu acho que como a gente falou no começo, uma outra live, porque você toca em conceitos de liderança e coisas importantes para se liderar como confiança. Uma coisa que, para mim, é um dos fundamentos, a questão, a gente fala, é um dos fundamentos de liderança. Você delega responsabilidade, mas não pode delegar autoridade. hoje, cada vez mais, você falou do líder autocrático, o líder, eu puxo para o democrático, que as pessoas confundem, que ser democrático é você delegar autoridade, não é isso. Ser povo. É. Então, acho que daria, mas com os desafios, eu quero puxar aí para a gente, indo para as conclusões da nossa conversa, eu queria puxar desses desafios, da base de ser um líder, de um treinador, ter essa visão sistêmica, um treinador estudar, mas como você bem disse, ter que aplicar aquele conhecimento. Você mesmo, vou citar aqui, a gente tem muita honra de você ter sido um aluno nosso, um incansável estudante. Então, na sua visão, qual a importância da formação cada vez na vida de um treinador que quer entender e atuar nesse ambiente complexo do futebol com gerações que têm uma formação e uma visão de vida diferente? A qual você reputa a importância da formação e o que você deixaria de mensagem para quem quer seguir essa carreira com sucesso? Eu sou suspeito até em falar em formação, porque eu sou formado em educação física, sempre gostei de estudar, fiz o curso com vocês, fiz o curso na Fusatão de Diretores Vargas, fiz agora o curso de coaching, eu sempre estou, agora estou estudando edição de vídeo, tudo, eu gosto de fazer essas coisas, mas assim, o problema todo é saber aplicar, você pegar tudo o que você aprende e for para o campo simplesmente sem você olhar a característica do jogador que você tem nas mãos, a característica do clube que você está trabalhando, a característica do país, nós que trabalhamos fora do Brasil, a gente sabe, até a característica do país é importante você saber, então você vai para um clube do Flamengo, você vai chegar lá e falar assim, vou fazer aqui uma retranca e jogar no contra-ataque, febrou, o Flamengo tem característica de ataque, ele tem que atacar, você tem que arrumar o time para atacar, a torcida, o clube, a característica do clube mostra isso aí, você vai para o Vasco e fala assim, vou atacar, errou, a característica do clube, ela é um time que se fecha e sai no contra-ataque, sempre foi assim há 300 anos, então isso tudo que você aprende, eu sou a favor, tem que fazer os cursos mesmo, todo curso que puder, tem que fazer, a CBF está certa, tem que fazer o curso, não é a CBF, é a FIFA, a Comebol, a CBF não tem nada a ver com isso, ela está cumprindo uma determinação da FIFA e tem que todo mundo estudar, o ex-atleta, ele sai na frente de quem não foi ex-atleta, por quê? Porque ele tem a prática, ele já tem a prática antes do estudo, mas se você tem a prática e estuda um pouco, você vai saber o porquê daquela prática, então isso que eu presto atenção, quando eu estou estudando, eu estou sabendo, poxa, isso aqui eu já sabia, mas não sabia que tinha esse fundamento, como é que surgiu isso aí, a gente faz, porque a gente viu e deu certo, então, é muito importante você aprender muito, agora, é muito mais importante você saber aplicar com quem aplicar, não adianta eu chegar para o menino de oito anos e falar, perguntar a raiz quadrada, eu tenho que perguntar para ele, quanto é mais dois, mais dois, pô, então não adianta eu chegar lá no mundo árabe, quando eu cheguei lá, aconteceu uma coisa muito interessante, eu passei na França, a França, na Federação Francesa, tem uma biblioteca de futebol que em nenhum lugar do mundo eu vi na minha vida, muito grande, eu comprei um monte de livros, cheguei no Alain e comecei a aplicar aquilo tudo, foi o caos, porque o jogador não acompanhava o treinamento que eu via e que eu gostava, que eu gostei dos livros, falei, pô, legal pra caramba, não acompanhava, eu tive que pegar os livros, botei dentro da mala, dentro do baú, lá era baú, botei dentro do baú e fui fazer, me adaptar à necessidade deles, o teu conhecimento tem que se adaptar à necessidade do clube que você tem, eu acho que isso aí é a coisa mais importante para o treinador, ele estudar, se formar sempre que puder, muita gente fala aí, esse pessoal da imprensa idiota, não dá nem para comentar esses caras, eles não deram um chute na bola, nunca participaram de um curso de futebol e comentam uma coisa que já aconteceu, é muito fácil comentar a coisa que já aconteceu, eu quero que ele fale o que vai acontecer antes do jogo, não falam, falam depois, então, eles falam besteiras de uma tal maneira que irrita, eu não vejo nenhum programa esportivo na minha vida, há muitos anos eu não vejo, porque eles falam coisas que não cabem, então, o treinador está pressionado por esses caras, aí vai para o campo, aí fala, pressão alta, por que é que não fala que é pressão total como a gente falava, aí fala as coisas mais simples, o jogador quer coisa simples, o jogador da base, ele não pode, olha, eu fico assim abismado de ver um menino de 13 anos recebendo zap de todo o treinamento que ele vai fazer naquele dia, fazer treinamento complexo, complexo para um menino de 12, 13 anos, quando ele tem que fazer o trabalho de relaxamento, de lazer, e orientado, orientado, eu tenho uma escolinha aqui no Rio, não é minha, é do meu gerro, mas eu estou sempre lá com ele, eu cobro a ele, orientação, ah, ele é lateral direita, está lá na ponta esquerda, não tem problema, você vai lá e fala, você não é lateral direita? Por que você está aí? Ah, mas eu estou aí, então está, então eu vou botar outro lá e você vai ficar aí, porque é a orientação, quem sabe, quem sabe, nesse mundo, que um menino de 18 anos vai ser jogado futebol? Ninguém pode afirmar com 18 anos que um menino vai ser jogado futebol, ninguém pode afirmar, olha a minha experiência no futebol, eu sou um cara detalhista, eu gosto da base, eu olho muito a base, não tem como, você pode, ah, esse tem futuro, mas no meio do caminho não é só a parte técnica, no meio do caminho ele pode preferir um baile, uma festa, um troço e se desvirtuar e se perder pelo caminho, a partir de 18 anos é que realmente o cara vai falar assim, não, você joga futebol, ele vai se dedicar, então, nesse período, a gente precisa aprender muito para poder aplicar nesse período as coisas, assim, pelo menos eu penso, assim eu fiz, toda a minha prática foi feita, mas eu, com o meu conhecimento, com o meu estudo, eu soube aplicar na hora certa, eu soube aplicar para aqueles jogadores que precisavam, muita gente pergunta assim, Medina, para mim, qual foi o seu melhor treinador? Olha o que eu passei, Jobé, Zagallo, Fantoni, Paulo Emílio, Mário Juliato, Diedi Lameiro, tudo treinador bom, né? Na base, Pinheiro, Zizinho, Major Murilo de Carvalho, Alfredo Abraão, eu falo, todos foram melhores para mim, sabe por quê? eu escutei uma coisa boa na hora que eu precisava escutar, na hora que eu precisava, o Major Murilo chegou para mim e falou assim, você está fazendo o óbvio, o óbvio, três milhões de meninos fazem o óbvio, sabe o que vai acontecer? Tu vai morrendo bom sucesso, eu falei, mas aí o que eu faço? Quando a bola estiver para o seu companheiro, você tem que olhar lá para trás, já saber todo mundo que está livre lá, quando a bola vier, você domina com a perna e com a outra, você joga sem olhar, aí você está fazendo a diferença e eu saí do bom sucesso, e aí o Mário Sérgio foi treinar comigo em 75 na máquina e passou a olhar para um lado e dar a bola para o outro, aí passou a ser o vesgo, lembra? Isso aí do Mário Sérgio, aí perguntaram a ele, com quem você aprendeu isso aí? Eu tenho o recorte da revista de São Paulo, ele falou assim, eu aprendi com o Zé Mário em 75, ele lá, ele olhava para um lado e jogava para o outro, só que a posição dele podia fazer isso mais bem do que eu, eu de volante, se eu passo isso e perco a bola, eu tomo o gol, então ele lá, como era atacante, podia perder a bola à vontade, que a gente estava ali atrás para recuperar, então esse treinador, o treinador importante é que faz as coisas na hora certa que aquele cara está precisando, então isso aí, é muito importante a gente estudar, mas a gente saber aplicar, eu acho que o mais importante é você aprender a aplicar, e tem uma coisa, nenhum curso fala isso para o treinador que está fazendo, está estudando, nenhum curso fala, na hora de aplicar, Medina, me estendendo um pouquinho, eu dava aula aqui para o Espezim, lembra, Academia Brasileira de Futebol, o pessoal vinha da Europa, da África principalmente, eu dava aula, e tinha lá no Alain, um treinador egípcio que veio aqui, eu dei aula para ele, aqui, palestra para ele nesse curso, quando cheguei lá, primeiro dia de treinamento, depois de três meses parado, ele era da categoria de base, eu estou na janela da minha casa, ele está dando velocidade total para os meninos no primeiro dia de treinamento, eu me arrumei correndo, fui lá, rapaz, o que você está fazendo? Pô, aprendi lá no Brasil, esse treino é bom demais, mas não é agora, rapaz, primeiro dia de treinamento dos meninos, você está obrigando o cara a dar 100% de velocidade, rapaz, você vai matar esses meninos, aí que ele sentou comigo de novo, eu fui explicar o momento certo de fazer aquilo, entendeu? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso aí. Zé Mário, que delícia de experiência, vou passar a bola para o Medina, porque essa conexão aí é histórica, como você disse, tem uns 300 anos, então Medina, vai aí, faz o nosso agradecimento e a mensagem final. Eu não sou desse, dessa época, vidas passadas. O que vocês contam, aí eu tenho certeza que é muita estrada. Muito obrigada. Zé, muito obrigado pela entrevista, pelo papo, as reflexões, você é sempre bem autêntico, fala o que pensa, realmente não esconde nada, isso é muito legal. Acho que a gente pode até resumir tudo que você falou, principalmente nessa etapa final da sua fala, a gente reconhece que saber é poder, porém, tem um pensamento oriental que eu gosto muito, que diz o seguinte, saber e não fazer ainda não é saber. E aí um protesto, não é, Zé, que você falou que não tem nenhum curso que fala isso, no nosso curso, a gente fala isso. saber e não fazer ainda não é saber. É isso aí, Zé. Obrigado, Zé. Muito obrigado, Zé. Uma honra ter você aqui. O prazer foi todo meu, sempre que precisar, eu estou à disposição para falar de futebol e defender o futebol brasileiro, eu estou sempre à disposição. Obrigado, Zé.